Sr. Presidente, eu queria fazer brevíssimas considerações a par do assunto que tomou conta do início dos trabalhos da CPI no dia de hoje, especialmente em razão do desfile das Forças Armadas, a apresentação que foi feita. Já ouvi senadores mencionando aqui, as Forças Armadas não agem por improviso. Obviamente que esse desfile, essa manifestação já estava preparada e nada mais natural. Forças Armadas em desfile não me assustam e nem me constrangem. Tem outras coisas que me assustam e me constrangem profundamente. E o Brasil já vivenciou isso ao longo das últimas décadas, de maneira que, ao olhar no retrovisor do tempo, eu posso dizer, me constrange. O desfile de corrupção, o desfile de roubalheira, o desfile de dinheiro público brasileiro saindo do Brasil e indo financiar obras e serviços em países dominados por ditadores, por comunistas, num alinhamento de esquerda que tirou do brasileiro para colocar em Cuba, tirou do brasileiro para colocar na Venezuela, tirou do brasileiro para colocar em tantos outros países. Esse desfile de dinheirama brasileiro, saindo daqui e indo financiar obras lá fora, isso me constrange, isso me dói, me dói muito. 60 bilhões de reais saíram do Brasil, do nosso BNDES, para financiar obras mundo afora. E detalhe, o maior calote, porque o Brasil não está recebendo esse dinheiro, não está recebendo. O dinheiro que faltou para fazer a reestruturação da rede de saúde, lá no interior do estado de Rondônia, Roraima, Amapá e tantos outros estados da federação, esse dinheiro saiu daqui em desfile público oficial, com a chancela dos governos do PT e foram lá para fora. Esse desfile me constrange, esse desfile me incomoda, esse desfile me dói, me tira a paz, me tira a paciência, porque faltou para os brasileiros. Hoje, nós vivemos o caos em razão da pandemia, mas talvez o impacto fosse menor, se não tivesse roubado tanto. Falar de Ulisses aqui. Ulisses soltou uma frase uma vez, que é muito boa a gente relembrar hoje. Não só na frase, mas na sua prática. Não roubar, não deixar que roubem, punir os que roubam. O desfile dos militares nas avenidas não me constrange, não me amedronta. Quem tem medo de militar, tem suas razões. Eu não. Não tenho medo dos militares. Eu tenho medo, é de quem usa o poder, para tirar do povo. Usa a República, para atender os seus caprichos, o seu projeto de poder, a perpetuação. Felizmente, os brasileiros, nas urnas, apertaram o botão da mudança. E hoje, falam em corrupção aqui, mas não conseguem mostrar um centavo de real desviado nos contratos que apontam. Nenhum. Mas os mesmos que apontam aqui, quando alertado, quando apontado para onde houve prática de corrupção, silenciam. É bem verdade, senhor presidente, que o Brasil vive um momento, um momento delicado no plano nacional, do ponto de vista do relacionamento, da harmonia entre os poderes. Eu acho que isso tudo deve carecer de todos nós uma reflexão profunda. Mas não é criticando, não é combatendo, não é fazendo de uma situação como essa de hoje, esse palco de discussões, que nós vamos classificar o Brasil. Eu concluo a minha fala dizendo que eu acredito no Brasil. Acredito e defendo a democracia. assim como defendo e espero que a Câmara dos Deputados no dia de hoje dê um passo adiante, aprovando o voto auditável. O que me chama a atenção, e eu concluo aqui, presidente, é o esforço que está havendo de pessoas e altas autoridades da República contra a transparência do voto, contra a segurança do voto. Isso está me acendendo uma lâmpada amarela que me preocupa muito. Altas autoridades contra a segurança do voto. Senhor presidente, o tempo de falar. Contra a transparência do voto. É isso que me assusta. Obrigado. Então, o voto auditável é um direito da cidadania e um bem para a democracia no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.